O Melhor Caminho O Melhor Amar sempre vem daqueles seus Pequenos defeitos que já foi o impossível De tentar romper aquela antiga tradição Homem novo se refaz Pra parar, pensar e rever Refazer o que se fez Proteger o rei Como jogar chá três Como jogar chá três Prometer já fiz, só resta agora o cumprir Procurar fazer a minha história e não fugir Subestime a mim nessa triste redenção Só pense que não sou esta mera ilusão Sou mais que um vácuo aqui Pra parar, pensar e rever Refazer o que se fez Proteger o rei Como jogar chá três Colocar disposto crer Demostrar o meu ser Ajudar o mero cortês Como jogar chá três Como jogar chá três Ajudar oновinho Ajudar o que eu sinto Ajudar o meu ser Chá three Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.